Com alguns pequenos ajustes, qualquer killer do DBD pode ficar roubadíssimo como a Nancy. Essa é uma afirmação que tá na minha cabeça, desde que os devs acidentalmente deixaram os gêmeos no Tier S, que são os killers mais fortes do jogo. Se com algumas pequenas mudanças tem como deixar o assassino completamente desbalanceado, eu quero saber quantos pequenos ajustes seriam necessários para deixar fortes até os killers mais fraquinhos e amigáveis do jogo. Eu vou considerar como Tier S apenas o Blight e a Nancy, assassinos que tem uma habilidade extrema que pode ser utilizada durante e fora da perseguição, que duram no máximo 30 segundos. Então vamos começar o nosso pequeno experimento franksteiniano. Obviamente a gente precisa começar pelo Trapper, que tá lá embaixo em boa parte das tier lists, discutivelmente o killer mais fraco do jogo. O maior problema dele é que ele demora muito tempo para entrar na partida, para começar de fato o jogo. O kit dele é bem simples, ele tem duas traps no bolso e pode colocar mais oito que nascem aleatoriamente pelo mapa. Ele tem que andar por aí pegando cada trap de cada vez, caso ele não tenha nenhum addon. Ele demora 2 segundos e meio para colocar uma armadilha e fica 7,5% de velocidade mais rápido por 5 segundos após colocar cada armadilha. Caso um sobrevivente caia na trap, ele fica preso e precisa tentar escapar numa situação onde cada escapada tem 16,67% de chance de dar certo. E se o sobrevivente consegue escapar, ele só fica machucado, o que é meio inútil caso você já caia nela miado. Sem addons, o trap ele é bem fraco, mas os seus melhores addons eles resolvem boa parte dos seus problemas. Então, a comunidade, ele já pede há um bom tempo que o seu addon de começar com todas as armadilhas no bolso, junto com o addon que permite rearmar todas as traps automaticamente, vira em base kit. Essa mudança em si seria benéfica, mas não colocaria ele no tier S e sejamos sinceros, nós estamos tentando criar um monstro, bicho. Então, a minha ideia maluca seria transformar o trapper num mago de armadilhas, calma que eu vou explicar. A ideia seria o sobrevivente não poder ver o trapper colocando a armadilha, pois assim ele não saberia a localização delas para poder desarmá-las. Pra isso, seria removida aquela animação de quase 3 segundos de colocar a armadilha, onde ela só apareceria magicamente após o jogador de trapper selecionar o lugar e colocá-la. Outra mudança menor seria deixar a armadilha se rearmar sozinha após o sobrevivente sair dela, e também transformar o addon de deixar o trapper passar por cima das traps sem cair nelas, base kit. E pra finalizar, outras pequenas mudanças. Eu adicionaria um addon marrom para deixar as traps invisíveis, o sobrevivente sempre sairia morto das armadilhas, e além de ter 10 traps no bolso, ele continuaria com 8 pelo mapa. Essa versão do trapper ia permitir que ele conterasse loops sem esforço nenhum, parecido com a Adriana, só que um pouquinho mais roubado. Ele poderia perder um tempinho se preparando, e poderia se preparar também durante a perseguição. Não só ele seria perigoso no fim do jogo, como durante a partida por inteiro, e sinceramente eu acharia insuportável jogar contra ele, mesmo que ele não tivesse essas traps invisíveis. Aliás, eu acho que você poderia remover metade dessas mudanças, que ele ainda ficaria muito forte. Talvez eu passei no ponto dele, mas faz parte do exercício. E falando em exercício, o sarado do Miles é dito como um dos killers mais fracos do jogo também. Geralmente o pessoal diz isso, pois ele tem que ficar um bom tempo stalkeando survivals até que ele possa realmente utilizar o seu poder. E fica pior ainda, pois tem um sistema que deixa ele muito lento para stalkear sobre eventos que estão de uma certa distância, quase como se ele fosse milp. Quando na realidade, esse deveria ser o forte do Miles, stalkear de longe. Se ele conseguir um ângulo esperto, um pouquinho longe e de uma forma que você não consegue ver ele, ele deveria ser recompensado por isso. Então, pensando nisso, eu maniacamente removeria esse sistema aí para você poder stalkear de que distância você preferisse. E tem outra coisa no kit do Miles que eu acho um pouquinho peculiar. No tier 1 ele anda bem lento, a 4.2 metros por segundo ou 105% da velocidade do sobre-evento. Mas no tier 2 e no tier 3 ele corre a 4.6 metros por segundo, mas o meu toque não aceita isso. Se ele ganha 0.4 metros por segundo com o tier, no outro ele deveria ganhar a mesma coisa novamente. Então, na ditadura do Profits, agora no tier 3 ele correria a 5 metros por segundo. O que é meio assustador sabendo que ele já parece correr rápido no tier 3, pois ele tem um lounge mais longo que o normal. E pensando bem, eu acho que eu removeria o tier 1 completamente. Ele é ótimo para pegar sobreviventes desprevenidos e tal, eu sei. Mas como o jogo está ficando cada vez mais rápido, o tier 1 deveria ser mais opcional do que obrigatório. Ao menos se a gente quer ver o Miles subir na tier list. Lembrando que não estamos buscando necessariamente balanceamento aqui. A gente quer ver ele tunado, roubado, enlouquecido, cocaínado, anabolizado. Aliás, tem uma feature de outros killers que eu acho que combina bastante com o Miles. E é aquela mecânica do Pyramid Head de poder mementar um sobrevivente no último gancho. Sem ter nenhum addon nem nada. Isso caso ele seja afetado pelo seu poder. Então, nesse caso, o Miles poderia mementar os sobreviventes no último gancho, caso ele estivesse no tier 3. Ou no tier 2, que a gente removeu 1, você entendeu? Seria um memento rápido para salvar algum tempo e talvez evitar um DS. E eu sei que você pode estar pensando, mas não. Eu não mudaria o addon de lápide, pois só de aumentar a velocidade base do killer, ele já ficaria pior ainda de lápide. Caso ainda assim ele não fosse tier S, o que eu duvido, eu colocaria o tier 3 infinito para ele como base kit. Mas eu acho que seria exagero. Com 2 tiers, ele demoraria menos para começar as partidas. Com velocidade extra, ele teria bem mais pressão de chase e de mapa. E com a opção de remover um sobrevivente bem rápido. Talvez ele consiga ficar próximo do tier S. Provavelmente ele fica mais forte que a Nass. Mas discutam isso nos comentários. Agora, o Fred. Ele também é um dos assassinos que vivem em contenção com o Miles para saber quem é o pior killer do jogo. Eu acho que isso aqui é um déjà vu. Eu já falei isso umas 3 vezes. Perdão pelo roteiro preguiçoso. Enfim, e olha que ele tem 3 poderes. Ele teleporta, ele tem poças para deixar você lento no loop. E ele tem paletes fakes também, além do mundo dos sonhos. Isso são 4 poderes? Não, ele só pode usar 3 ao mesmo tempo. Então continua 3, eu não tô maluco. Pra deixar ele roubado, a gente pode dar uma olhada no passado dele. Quando ele tinha 2 addons que basicamente deixavam as ações dos sobreviventes 50% mais lentos. Então, na minha versão maligna do Fred, a gente ia dar mais utilidade pro mundo dos sonhos dele. Quando dormindo, um sobrevivente faria ações 50% mais lento. O que faria os geradores e a cura demorarem o dobro do tempo. Pelo amor de Deus, Profits, para com essas ideias de Jericho. Isso aí, ia dar uma pressão boa pra ele, cara. Porque se você estivesse no mundo dos sonhos, você não ia conseguir fazer gerador. E seria uma ótima forma de fazer o sobrevivente sair do gerador e ir fazer outra coisa. E aí, você poderia ser pego pelo killer nesse meio tempo. Mas existe um porém. Não daria pra sair do mundo dos sonhos, apenas errando skill checks. Você precisaria ir pro outro lado do mapa e resolver alguns testes de perícia similar à caixinha da Pig. Eu diminuiria o cooldown de teleporte dele de 45 para 20 segundos também. E faria a aposta dele deixar o sobrevivente 25% mais lento. Que é apenas 10% a mais do padrão. Que acontece agora. Pois é, com uma leve bufada em cada uma das suas habilidades. Ignorando totalmente os paletes fake, porque é só pra você se divertir. Pode apostar que ele ficaria tenebroso e um pouquinho mais fiel à sua lore original. Agora, parecido com o Fred, só que mais difícil de deixar OP é o Clown. Ele acabou de receber um buff no seu poder. Que talvez deixe ele um pouquinho mais alto na tier list. Mas a gente quer ele mais alto ainda. Por padrão, ele tem dois tipos de garrafinha. Uma que deixa o sobrevivente 15% mais lento. E uma que deixa quem passar por ela 10% mais rápido. Devido ao tamanho da área afetada pelas garrafas. Isso já faz ele ser mais eficaz no anti-loop do que o próprio Fred. Mas ainda não é o suficiente. Ele não tem mobilidade nenhuma. E utilizar aquela garrafinha dele pra mobilidade é quase risível. Então a pressão de mapa dele depende totalmente das perseguições. Dito isso, eu removeria completamente a garrafa de velocidade dele para virar um poder ativo. Onde apertando um botão, ele ficaria com 25% de boost de velocidade por 10 segundos. Enquanto a garrafinha rosa deixaria o sobrevivente 30% mais lento. E só pra derrubar do palhaço, eu também aumentaria a distância que o clã consegue jogar a fumaça. E o tempo de ativação dela seria instantâneo. Caiu no chão, já afeta o sobrevivente. E já ficaria bem extensa a fumacinha dela. E se isso não fosse o suficiente para virar tier S. Eu deixaria o addon do dedo da ruiva como base kit. Se ele acertar a garrafinha diretamente no sobrevivente, ele te deixa exposto. Agora a risada de malburo dele faria todo sentido, bicho. Outro caso que a gente precisa se inspirar no passado para corrigir o futuro é o Legion. O que é que eu tava pensando enquanto eu escrevia isso, meu pai? Antigamente, você poderia acertar um sobrevivente várias vezes com o poder e derrubá-lo. Pois é, o Legion já teve várias fases. Então, uma mistura das suas duas versões antigas e a nova seria uma boa. Ele já tem uma boa pressão de mapa. Então, no seu poder, eu mudaria que agora ele pode acertar o mesmo sobrevivente até 3 vezes sem perder o poder, é claro. Assim, ele poderia pegar os últimos 2 ou 3 stacks no mesmo brother para deixar ele puto e perder um tempinho, né? Porque ele não tá sendo muito eficaz, é claro. Eu aumentaria também a velocidade de base do frenese de 5.2 para 6 metros por segundo, que é a velocidade de base do Vitinho. Eu duplicaria também o tempo que o sobrevivente leva para a emendade 12 para 24 segundos. Eu ia diminuir a necessidade de stacks para insta-down de 5 para 4 tokens e aumentaria a duração do frenese para 25 segundos por padrão. Assim, ele teria pressão pelo mapa inteiro e seria apenas uma aposta para ver qual é o próximo sobrevivente que vai cair. Pois é. Agora, Pig, eu acho que seria mais fácil de deixar ela roubadinha. Bastaria fazer o sobrevivente começar a partida, já com a armadilha na cabeça e deixar ela ter mais duas no bolso. E ao invés de ter 150 segundos para remover as traps, eu diminuiria para 100 segundos e eu nem mexeria no dash dela, que já bufaram pouco tempo atrás. E só para fechar ela com chave de ouro, eu adicionaria um addon que deixaria o sobrevivente exposto por 45 segundos após remover a trap. Agora o Ghost fez para mim, já seria um pouco mais complicado. Mas eu acho que a ideia seria dar uma copiada no mais, talvez deixando ele com o launch mais longo enquanto ele estivesse com o poder ativado. Aliás, eu acho que seria uma boa criar um sistema que deixe ele mais rápido por quantos sobreviventes ele deixou marcado. Para cada sobrevivente exposto, ele ficaria 0.2 metros por segundo mais rápido. E caso ele deixe um sobrevivente 99, ele ia continuar com o boost de velocidade também. O 99 ia contar como exposto. Isso para deixar ele um pouquinho mais útil em chase e fora da chase também. O motivo dessa mudança é não só dar chases rápidas, como também dar uma boa forma para ele andar pelo mapa. Já que ele tem insta-down, ele não precisa de muitas mudanças além disso. E do fato deles magicamente corrigirem o sistema de revelar, que é todo bugado. Aliás, se eles consertassem esse sistema de revelar, já seria um passo muito grande para deixar ele bem forte. Mas eu acho que eles não conseguem ou eles não sabem como fazer isso. Dar uma possibilidade dele ficar mais rápido durante a partida é uma boa. Mas para ser sincero, essa última aí seria a melhor mudança possível para ele. Só corrigir o bug de revelar. E parecido com o Fred, a Draga tem vários poderes, mas todos eles têm alguns contratempos. O teleporte dela é útil, mas é lerdo. O counterloop dela é ok, mas só força o sobrevivente a sair do loop. E o Nightfall é irado, mas podia ser melhor. Para deixar ela overpowered, a ideia seria transformar o teleporte dela fora do Nightfall tão rápido quanto dentro dele. E quando dentro do seu poder, ela deveria ignorar aqueles cadeados chatos dos armários, bicho. Ela deveria sair rápido, independente. Aliás, eu deixaria o killer invisível, sem luz vermelha, com insta-down e com raio de terror de 8 metros. Enquanto ela estivesse dentro do filme do James Bond. É claro, não pera, é Skyfall, não Nightfall. Deleta isso aí, editor, pelo amor de... Agora o counterloop da Draga, eu acho meio fuleragem. Mas eu acho que se ela não perdesse tanta velocidade enquanto bota a casca, seria um pouquinho mais útil e já seria o equivalente ao poder da Adriana. O Bubba, ele já tem algumas coisas bem úteis no kit dele. Insta-down, quebra palets facilmente e tem uma maneira criativa de lidar com armários. Para quebrar ele, eu acho que seria fácil. Caso o Abheaval diminuísse o tempo de ativar a serra para 1 segundo, já ia subir ele alguns dias. Com certeza, insta-serra no Bubba seria loucura. Pessoalmente, para ser safado, eu daria para ele um bambuzo ou basic kit. Talvez pular a janela mais rápido, como o Miles, ou até fechar a janela por 10 segundos, já ia corrigir o maior problema do Bubinha. Fora a falta de mobilidade e gordura abdominal. É claro, é brincadeira. O buchinho dele é o maior charme que existe, chablauzinho. É a melhor coisa que ele tem. E esse é o meu momento para brilhar. Eu sempre quis ter o poder de mudar o Nemesis, que sempre precisou de alguns ajustes. Principalmente na linguiça dele. Sim, eu sou fiscal. Três hits para ir de curado a caído. É complicado. Então, eu ia remover pelo menos um deles. Eu daria uma alongada no negócio dele também e causaria 10% de lentidão em sobre-eventos infectados. Não só na corrida deles, como em ações conspícuas também. E enquanto aos zumbis, eu ia aumentar a área de detecção deles para 50 metros, pois parece que eles não detectam nada. Eu ia aumentar a velocidade deles para 3 metros por segundo. E só de sacanagem, eu adicionaria mais um deles pelo mapa. E eu tenho a sensação de que o Spectre sempre esperou por esse momento também. Bem, bicho, ele já tomou uns, sei lá, uns 12 buffs e continua bem fraco. Olha, o Spectre tem boa mobilidade. Ele é stealth, mas o anteloop dele é bunda. Então, se é para deixar ele quebrado, eu faria ele não perder velocidade nenhuma enquanto ele está saindo da invisibilidade. Além de diminuir em metade o tempo de entrar e sair da invisibilidade. E só de sacanagem, eu ia aumentar a velocidade dele andando pelo mapa invisível para 7 metros por segundo. E eu faria sobre a evência dentro do raio de terror dele gritarem no momento que ele removesse o manto. Parece muita coisa, mas talvez ele ainda não fosse T-R-S. Brincadeira, provavelmente ele ia ser T-R-S sim. Agora o Doctor, ele é ótimo para localizar os sobre-eventes e ele é meio fuleiragem para uma função que era para ele ser ótimo, o anteloop. Então, a primeira coisa que eu faria é ativar o choque e fazer o efeito do choque ser mais rápido. Pois muitas vezes você vê o brother tomar o choque e conseguir pular a janela mesmo assim. E como efeito adicional, eu faria o sobre-event afetado pelo choque e correr metade da velocidade normal. Pois se o cara só ficar dando W, ele countera o Doctor. Então ele tem que fazer alguma coisa sobre a corrigida do sobre-event também. E os sobre-eventes que fossem afetados pelaquela grande onda de choque dele, iam ficar expostos por 30 segundos e incapacitados. Pois caso contrário, o Doctor ia continuar bem fraco, pois os sobre-eventes só iam ruxar gen. Agora o do cavaleiro, eu tive uma ideia interessante. Eu ia permitir que você utilizasse os três cavaleiros ao mesmo tempo, tendo apenas um cooldown para cada cavaleiro individualmente. Por exemplo, se você colocou um para seguir um sobre-event, um para chutar um gen e outro para perseguir um sobre-event, você ia entrar em cooldown até que algum deles fosse liberado. Eu aumentaria a distância para colocar o bot também, ia diminuir o tempo de detecção e aumentaria a área de detecção. Os sobre-eventes sendo perseguidos pelos bots teriam as suas aulas reveladas e ficariam expostos. E o cavaleiro ficaria com 25% de haste após colocar um bot. Nesse estado aí, você não precisa chamar ele de cavaleiro, pode chamá-lo de Sauron. Sauron, Sauron, Saruel, você entendeu? Agora o Demogorgon, para ele ficar roubado, ele tinha que ter uma habilidade melhor. Então, ao invés dele ter que fazer buracos, eu acho que deveria ter vários deles ao redor do mapa, similar ao alien. O seu teleporte deveria ser quase instantâneo. Ele ficaria com 20% de celeridade por 10 segundos e ia revelar o instinto assassino dos sobre-eventes dentro do seu raio de terror. Tudo isso após sair do portal. Os portais não poderiam ser removidos, mas poderiam ser desativados temporariamente, que demoraria 30 segundos e o sobre-evente ficaria exposto, enquanto e por 10 segundos após desativá-lo. E caso o Demo acertasse seu ataque de dash, ele teria o seu cooldown reduzido pela metade, mas caso errasse, teria o dobro de cooldown. Dessa forma, eu boto fé que geral usaria o portal dele. Faz um bom tempo que eu não jogo com o Demogorgon, que utiliza o seu portal, bicho. Agora o trick de ter para ficar aloprado. Bastaria colocar o número de facas necessário para derrubar para 4 ao invés de 12. Eles poderiam até voltar para aquela versão anterior com mais coice, com mais recoil. Mas manter a versão atual do main event é essencial, sendo ativado com 8 facas atingidas rapidamente. Eu não tô nem zoando, bicho. Se aumentasse de 4 facas para 6, continuaria roubado. Mas não seria tier S e nós queremos o suco da loucura. Os killers daqui pra frente, eles facilmente ficariam roubados. O que é um alerta para caso eles sofram rework num futuro próximo, como é o exemplo do Deathslinger. Basta olhar um pouquinho para o passado dele que a gente tem um norte de como ele poderia ficar roubado. Bastaria remover o cooldown que ele tem ao mirar ou a remover a mira. Pois assim ele poderia spamar mais de game adoidado. Eu ia diminuir o raio de terror dele de 32 para 12 metros. E só para ter certeza, eu ia permitir que ele tenha um duplo arpão. Acertou um tiro, tem cooldown normal e já pode dar outro tiro sem precisar recarregar. E depois de dar os dois tiros, ele ia demorar o dobro do tempo para recarregar os dois arpões. Para ser sincero, se a Behaviour só voltasse ele para sua versão de lançamento e diminuísse um pouquinho o raio de terror dele, já seria um problema. Um killer de projétil sem lulabai e sem raio de terror praticamente. É um negócio assustador, bich. E falando em assustador, se eu quisesse transformar a Adriana num tier S, eu faria o drone ativar no primeiro contato com o sobrevivente. Passou a linha nele, ele já ficaria miado. O drone não só ia deixá-la mais rápida, como ia deixar o sobrevivente mais lento também. E eu acho que não é o suficiente, eu ia deixar mais difícil para o sobrevivente remover os drones. Agora não seria só uma fileirinha de comandos, seria guitarro no hard, bicho. O cara ia ter que acertar muitas... Não, tô brincando. Seriam 20 segundos de skill checks deixando o sobrevivente exposto no final. E sim, os drones poderiam ser colocados em geradores e em ganchos. Eu tô tentando deixar ela roubada, bicho. Perdão pelos flashbacks do Vietnã. A regue já foi tier S, mas hoje em dia é difícil ver ela lá em cima. Então, eu deixaria as traps dela invisíveis e sem som base kit. E eu deixaria também ela ter no máximo 8 armadilhas não removíveis pelo mapa. Eu deixaria a detecção insta e reduziria na metade do tempo o tempo de colocá-las. Ela já é relativamente forte, então eu acho que isso aí já bastaria. Mas caso não fosse o suficiente, talvez as armadilhas causarem lentidão a quem estivesse no raio de 10 metros dela seria uma boa. Não só podendo lentificar o progresso de gen, como também a velocidade da corrida do sobrevivente. Agora a singularidade pra ficar roubada, eu removeria o sistema de câmeras dela. Que lentifica demais o processo dela pra ter um antiloop o suficiente para ser tier S. Então, as bolotas de carne, elas seriam automáticas. Você joga uma na parede, ela escaneia o sobrevivente, infecta ele e pronto. Você tem o poder de se teleportar, counterar paletes e janelas. E caso você quisesse dar TP, você ia se teleportar pros locais que você já deixou as almôndegas. Parecido com um alien. E você poderia ter no máximo umas 5 delas pelo mapa, mas não teria como inutilizá-las completamente. Apenas desativá-las temporariamente, utilizando o EMP. E durante o uso do seu poder de overclock, pra deixar ele um pouquinho mais útil, você ficaria 25% mais rápido. Agora, bispoop em Red Setier S seria relativamente fácil. Bastava deixar as correntes dele mais resistentes do que um papel, pra que você não tenha que acertar a corrente umas 3 vezes, utilizando a don de corrente pra deixar o sobrevivente minhado. Isso já seria um bom ponto, bicho. Corrige as correntes dele. Outra coisa boa seria a caixa não ter sua aura revelada pros sobreviventes. Sendo assim, mais difícil de encontrá-la. E no começo da partida, o Chain Hunt já começaria ativo. E com só essas duas mudanças, ele já seria tier S. Mas eu não estou satisfeito. A primeira corrente que atingisse o sobrevivente, já deixaria ele minhado. E o addon que já faz isso, ele seria substituído por um addon, que aumenta em duas correntes a mais, após acertá-lo com a corrente. Pros gêmeos ficarem roubados, parece até piada, bicho. Bastaria reverter ele pro estado da PTB. Fazendo ele não se prender a sobreviventes curados, podendo só derrubar eles insta, e podendo chamar o Vitinho em 10 segundos. Esse último, aparentemente, é um bug, que a Behavior vai corrigir. Aliás, há quem diga que atualmente, ele já é tier S, com esse bug aí que a gente acabou de dizer. Então, eu não teria muito trabalho com o Vitinho, não. Talvez, só faltaria os devs corrigirem os maiores bugs dele. Principalmente aqueles de colisão, que já seria bala. A tristeza é que isso só poderia ser possível no mundo das ideias. Pois, não ironicamente, eu acho que eles não sabem como corrigir os bugs do Vitinho, cara. Pior ainda agora, que o jogo tá todo bugado, bicho. Depois que eles passaram por Unreal Engine 5. Eu vou deixar isso em off por enquanto. Agora, o Billy, ele não precisa de quase nada pra ficar no tier S. Agora que ele tem um modo de overcharge, talvez remover o modo normal deixaria ele quebradíssimo. Só com overcharge a partida inteira. E ficaria ainda pior, caso eles revertessem o addon de carburador, e permitissem que ele ficasse com o Insta Serra, que carregava em um segundo. Aí, meu amigo, era só ir pro abraço. O Billy capaz de ficar mais chato do que o meu amigo, quando ele me venceu pela primeira vez no Def Jam de PS2. Pois, pois é, bicho. Eu amava esse jogo aí. E o cabeça de hipotenusa, Profits, o que você faria para colocá-lo no tier S? Chablauzinho. Há não muito tempo atrás, ele tava no tier S, se eu não me engano. Ou pelo menos bem próximo dele. Mas agora ele tá muito lerdo e ativa o seu poder muito lentamente, cheio de cooldown. A primeira coisa que eu removeria era o cooldown de cancelamento do poder. Pra ele ter um bom mindgame e ficar chatíssimo. E ao invés do poder dele fazer uma linha reta lenta pra frente, a condenação dele deveria ser bem mais rápida, pro sobrevivente ter menos tempo pra desviar. Agora eu deixaria o seu poder se ativar na metade do tempo, e caso o sobrevivente passasse por cima da gosma, ele ficaria quebrado, além de condenado. Agora pra Sadako ficar roubada, eu deixaria ela se teleportar Insta, e deixaria os sobreviventes que estão segurando uma fita expostos. Eu acho que tinha um addon que fazia isso. E talvez isso seja até um pouquinho demais, pois com a gameplay de condenação, ela ficaria imparável. Mas ainda é capaz de não ser o suficiente pra jogar contra os maiores SWFs safados. Então eu ia me inspirar no espectro, e adicionaria pra ela a mesma habilidade de sair da invisibilidade, e ficar mais rápida. Assim ela teria algum counter loop, e ia botar boa pressão de mapa. E o desconhecido pra ficar roubado, ele teria que deixar o sobrevivente miado, no primeiro toque da melequinha dele. Eu não mudaria o TP, não mudaria a velocidade dele, e nem daria a insta-down pra ele. Apenas ia deixar a meleca mais forte. A única outra mudança que eu faria nele, é tentar corrigir o sistema de revelar, e deixar 50% mais difícil dele ser revelado. O novo efeito da infecção do desconhecido, seria deixar o sobrevivente 10% mais lento, em ações conspícuas. Leia-se curar o sobrevivente, abrir um portão, e fazer gerador, é claro. E pro alien virar tier-se, eu faria só duas mudanças. Ia reverter pra sua versão original, de quando ele foi lançado, que é aquela com rabo, que se recuperava rápido demais, após o ataque, e limitaria o número de torretas pelo mapa, em uma por vez. Só assim mesmo, pra eu jogar de Xeno, contra SWF Tryhard. Não pera, nem assim eu jogava, bicho. Pois eu prefiro mil vezes, jogar de Chucky, que pra virar tier-se, bastaria reverter, pra sua versão original, que ele poderia dar aqueles flicks sinistros, no sobreviventes, cara. Aliás, talvez uma mobilidade pra ele, fosse ajudar também. Ao invés de ficar stealth, você poderia escolher, ficar a 6 metros por segundo, por 20 segundos. Mas apenas em linha reta, e sem utilizar o seu M1, ou M2. Isso ajudaria ele, a ter um bom domínio pelo mapa, e chegar rapidinho, pra dar o seu pop. Pra Huntress virar tier-se, bastaria lembrar, daquela versão, de uma das PTBs passadas, onde ela conseguia, segurar o machadinho, praticamente na mesma velocidade, que ela corre normalmente. Impossível dar mais de game, nela sim, cara. Se não for o suficiente, a Behavior pode sempre, deixar os addons de machado, rápido de Base Kit, e ter mais machado, Base Kit. Não pera. Agora, pro Esca ficar tier-se, bastaria diminuir, o número de caixas de Rexona, pra 3. Aí a pressão do mapa, ia aumentar drasticamente, bicho. Talvez nem precisasse, aumentar a infecção, do sobrevivente. E nem aumentar, o número de dash deles. Apenas diminuir, pela metade, o número de caixinhas, pelo mapa. Agora a artista, ela já tá na beirinha, do tier-se, cara. Talvez só impossibilitar, o sobrevivente, remover o corvo, já seria uma forma, bem fácil, de deixar ela no tier-se. Talvez só desse, pra remover o corvo, e nem alguma parte, específica do mapa, pra lavar a tinta. Ou aumentando, de 10, pra 30 segundos, o tempo de remoção. Já seria, pressão bem maior, do que ela tem agora. Que já é, muita pressão. E pra Praga ficar no tier-se, teria dois caminhos. O mais fácil, seria deixar as poças de sangue, mais proeminentes, pelo mapa. Ou deixar a infecção, de coronga, um pouquinho mais forte. Talvez deixar os objetos, infectados por mais tempo, tipo uns 2 minutos, aumentaria bem, a pressão dela. Ou o sobrevivente, se ia aceitar, ficar quebrados. Ou você teria acesso fácil, ao seu poder, toda hora. Porém, dito isso, precisava ter um pouco, mais de penalidade, pra quem tivesse infectado. Pro SWF, não ficar muito confortável. Então, eu ia adicionar, uma lentidão extra, de 10%, pra quem tivesse infectado. Pra fazer gene, e pra correr. E pro Oni, virar tier-se, bastaria ele começar, a partida com poder. Eu já tô vendo aí, bicho. Perseguidor mortífero, seria basic hit, pra quem usasse ele. Aliás, continua sendo uma boa ideia, pra ele, de qualquer forma. pois você quer ter o seu primeiro hit, o mais rápido possível. E pra espiritificar roubada, bastaria reverter as mudanças, que já fizeram nela. Voltaria os addons fortes, e os sobreviventes, ficarem impedidos, de escutar ela, se ela entrasse em phase, dentro do seu raio de terror. O que seria, aquele mindgame nojento, que ela tinha antigamente. Aliás, remover o áudio direcional, ia deixar ela mais abusada ainda, do que o Romário no seu auge. E obviamente, para deixar o Bly Chanas, no tier-se, bastaria se inscrever, como um membro do canal. Você teria novos vídeos, com antecedência de um dia, e poderia me ajudar, a escolher novos temas de vídeos, como esse aqui, por exemplo, que foi ideia do Gural Shio. Pois o seu apoio, é tier-se. Pois é, xablauzinho, como vimos nesse exercício maligno, é até fácil, fazer boa parte, dos killers do DBD, ficarem roubados. Tanto que a Behavior, já cometeu esse erro, algumas vezes aí, bicho. Mais recentemente, duas vezes com os gêmeos, com o Blight, e a Huntress, durante uma PTB. Se você tem alguma sugestão, de como deixar os killers roubados, manda aí nos comentários. Vai que um dev do DBD vê, e topa fazer, não é não, bicho? O DBD tem tanta coisa engraçada, e irônica, que tem até perks, que são tão boas, que fazem você jogar pior. Como você pode ver, no vídeo que está na sua tela, agora, beba sua água, coma seus vegetais, e nunca deixe de ser, essa pessoa maravilhosa.